Ahá, eu sei que você estava com saudade aqui da minha pessoa. É assim, deixa eu explicar isso pra você. Eu não sei se você está sabendo, mas rolou pequenos contratempos no último mês, né? Praticamente nesse mês aqui de janeiro e não teve nem um vídeo no canal. Eu estava tão feliz que eu tinha conseguido fazer isso dois anos seguidos, fazendo sempre dois vídeos por semana aqui no canal do YouTube. E realmente eu tive um pequeno problema agora em janeiro e eu não consegui. Eu pensei que tudo ia se acabar. Eu pensei que eu não ia mais pra frente. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui pra explicar o que foi que aconteceu. Se você nem percebeu que eu sumi, talvez esse vídeo não seja pra você. Eu fico triste de saber que você não se importa comigo, mas eu vou continuar o vídeo mesmo assim. O último detalhe é que eu estou testando essa câmera. Então a imagem provavelmente não está como eu gostaria, porque eu não instalei algumas coisas na câmera ainda. Mas vamos começar o vídeo e aí eu explico, eu explico, eu estou falando errado, volta. Mas vamos direto ao assunto desse vídeo e aí eu explico um pouco mais sobre isso. A parada é a seguinte. Agora em janeiro, como eu disse no começo do vídeo, eu tive um problema e eu não consegui fazer nenhum vídeo aqui pro canal. Eu já fiz uns outros vídeos explicando sobre o processo de desenvolvimento dos vídeos aqui do YouTube. Ô Eber, onde é que está este vídeo? Eu quero saber mais sobre isso. Se você quer saber mais, clica aqui no card e aí você pode assistir o vídeo de como eu me organizo pra fazer os vídeos do YouTube. Mas basicamente o que acontece é que eu pego o mês anterior e faço todos os vídeos que vão ficar pro mês posterior. Adoro dizer isso, anterior, posterior. A ideia em janeiro era em dezembro, até o dia 20, 25 de dezembro mais ou menos, ter todos os vídeos que ia em janeiro. O que aconteceu foram pequenos problemas. O primeiro problema foi que não era o problema. Era um problema barra solução. Eu vendi a câmera que eu tinha, né? Primeiro eu tive a T3i, a Canon. Depois eu tive a Canon T5i. Agora que eu acabei de perceber que dizer esses nomes é muito difícil. Diz aí, ó. T3i, T5i. Parece aquele negócio de trava-língua de três gatos. Três... Não, não, não é gatos. Três tigres tristes, blá, 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 blá. E o que eu fiz? Eu vendi a T5i exatamente porque eu queria comprar uma câmera melhor. Uma coisa assim 4K. Uma coisa muito top. E aí eu tive que vender essa câmera pra juntar com uma outra parte do dinheiro que eu tinha e finalmente comprar a câmera. Todo esse processo demorou um pouco mais do que o esperado. E aí a câmera não chegou e eu não tinha onde gravar os vídeos. E aí esse foi o primeiro problema. Seguido disso, o que aconteceu? Entrando no mês de janeiro eu tive um problema no computador. E o computador ficou dias sem ligar. E eu sei que você vai dizer, nossa Hebra, que irresponsável. Se o meu computador não ligasse um dia, eu já levava na assistência técnica. Então, você pode fazer isso. E eu também queria ter feito isso. O problema é que todo mundo fica de recesso. Ninguém quer trabalhar, não é? E aí eu tive que ficar esperando ali. Até achar uma pessoa que realmente estivesse trabalhando nesse período do início do mês ali. Nem sei que dia que era. Mas aí eu finalmente achei uma pessoa top. Foi o Isaac. O Isaac resolveu o problema e o computador seguiu em frente. Mas nesse processo, sem câmera, sem computador, não dava pra fazer nenhum vídeo. É por isso que eu tô aqui só pra dizer isso pra você. Esses foram os motivos de não ter vídeo agora em janeiro. Mas não se preocupe. Em fevereiro, tudo volta ao normal. Na verdade, eu tô dizendo isso na esperança de que tudo volte ao normal. Porque eu não gravei nada pra fevereiro ainda. Ai, que irresponsável. É porque tá tudo meio que aos poucos, né? E aí eu comprei uma nova câmera. Que eu não vou dizer qual câmera é. Porque eu quero deixar você na ansiedade. E aí eu tô testando a câmera ainda. Tô testando, né? Palavra difícil. Tô testando a câmera com microfone e todo esse fluxo de trabalho. Então eu não sei direito o que vai acontecer ainda. Mas eu espero. E eu estou me preparando e me programando pra que em fevereiro esteja tudo normal de novo. E assim espero que esteja. Beleza? Então o vídeo aqui é só pra isso. Só pra dizer que se você se preocupou comigo e falou. Meu Deus, o Weber morreu. O que aconteceu com ele? Ele subiu. Calma, tá? É que eu tive uns problemas. Uns contratempos. Planos que deveriam ter sido concluídos. E acabaram não sendo concluídos. Mas agora tá tudo certo, tá? Agora tem câmera. Agora tem o computador que tá ligado ali de fundo. Com aquela paisagem ali que não tem nada a ver. Mas é só pra você ver que o computador está funcionando maravilhosamente. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeos que eu nem sei mais como terminar esses vídeos. Então antes de ficar me enrolando mais ainda. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo. E em fevereiro tudo volta ao normal, beleza? Feliz 2021 pra você. Vamos seguir em frente pensando positivo. Pensando nessa vacina que eu espero que seja maravilhosa. Que salve nossas vidas e a gente fique sem máscara. Ai, eu odeio essas máscaras. Mas é isso. Obrigado pra você que assistiu esse vídeo. Até mais.